Esse é meu dia Visitando os túdios de Gente Carioca aqui na Praça General Osório A cantora Rana Abreu Uma performa, uma cantora singular Igual a ela não tem É o talento puro, é o talento nato É o talento extravagante Rana, é com você Esse é meu dia Cantora, atriz, uma mulher incrível Vocês podem ver o visual O Gil mostra o visual Essa mulher é up É up, veio de Marte De Hollywood Where do you come from? Afrom V Outro sistema solar É, você tem cara Rana Abreu, Rana Abreu, nossa convidada Eu vou tirar o óculos, senão vocês vão achar, sei lá Não dormir direito mesmo Porque, sabe, né, aborrecente Sou mãe de aborrecente, virtual ainda por cima Hoje em dia, aborrecente é virtual É um probleminha Mas tudo bem Você vem da carreira de cantora, começou no tablado como atriz Foi a raiz, sei lá É, aí você deu uma pulada para a cantora Olha que foto linda Tem dez anos de carreira cantando Você se baseia em que cantora, o que você faz, qual o seu percurso de cantora? Qual o seu campo? Era Fitzgerald E as atuais, infelizmente, a Amy Winehouse, que para mim, eu escuto ela cantar, parece que ela está viva E brasileira, a Cassa Hélia, que era intérprete maravilhosa Eu não tenho meu estilo próprio, mas a gente sempre segue alguém, assim, mas, assim, eu sou compositora Sempre fui, assim, até brincavam comigo que eu era meio repentista, brincadeira, sabe? Ia falando, surgindo letras, acontecendo Mas eu fiz, assim, um tributo a Cassa Hélia bem legal E nesse CD aqui, é um lounge E tem muitas composições minhas, dentre elas episódios que falam que ninguém mais quer nada Só quer um momento, só quer ficar, ninguém quer casar Então, é episódio, passa Afrodite, é a história do meu ex-marido Não sei como é que ele teve coragem de casar comigo Ele teve coragem, foi um homem que teve coragem Então, quer dizer, mas hoje ele virou um vampiro A gente nem se fala Enfim, e aí, agora, eu canto essas coisas no meu show E eu estou partindo para o humor, que era sempre o que eu queria fazer mesmo Pois é, o que é humor-terapia na sua vida? Stand-up, que vai ser bem legal Porque era um pouco de tudo que eu falava no meio de show Que fluía Quando arrebentava uma corda de guitarra ou baixo E eu tinha que falar alguma coisa para mudar aquele branco E sem direção Então, eu mexia, eu contava, falava sobre as contas E empresas, sem falar nome E, tipo, pai, mãe, quando você é artista e fica te cobrando Vai fazer concurso do Banco do Brasil, minha filha Sai dessa, não fica insistindo Imagina você escutar isso Propição de vagabundo É, entendeu? E coisa, saia com a câmera filmando situações Eu sou meio hipocondríaca Então, fiz uma foto na frente de uma prateleira de remédio Entendeu? Assim, amo muito tudo isso E aí a gente começou a filmar E eu quero fazer esse humor-terapia Que ia falar 50 minutos com um palquinho, com um violão E falando coisas Tipo, outro dia eu estava falando para um amigo Aí eu estou acordando muito cedo agora E... Falando em loura É Aí você liga a televisão Você tem até alucinação, né? Então, você vê uma loura falando com o papagaio E o papagaio ganha uma fortuna Empregada chega na tua casa sem dente Querendo ganhar dois mil Entendeu? E, assim, essas versões, valores Estão me deixando meio louca Eu quero falar Botar para fora com humor Porque, senão, a gente pira Se não for a risada, né? Espírito Você é muito espontânea, né? Até o teu ponto eletrônico tem áudio, gente Eu ouviu daqui É Eu não tenho Podem ver, ó Eu não tenho ponto eletrônico Não preciso Eu tenho colegas que usam E ganham muito uma fortuna É Não sabem nem ler na frente ali Não vou falar nomes também, não É parecido com o que você disse aí Obrigada por me chamar de espontânea Eu apoio Eu apoio o que você está falando Eu sei o que é isso, né? Ser espontâneo Ser natural Não, e a mídia endeusa coisas muito ruins, né? É Eu vou ver certas coisas Eu fico muito Todo mundo bate palma Primeiro, eu não consigo dar uma risada Depois Eu 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 não Eu Eu não gosto de ficar sentado em uma cadeira Um cara ficar contando piada E dizer que é teatro Se desculpe É Eu sou de outra época É, a minha linha de humor vai ser outra Entendeu? A gente luta a botar um cenário, né? Tem pessoas de teatro que assistem, né? Produtores aqui Lutam a botar uma peça em cartaz Aí Sobe de calçadinho A gente fica contando piada uma hora Diz que é um espontáculo de teatro Só se for para ele Porque para mim não é não É um aluguel É uma loucura isso E piada sem graça Não é um aluguel Pois é E tudo endeusado, assim Pois é Mas o teu espontâneo é legal Você tem uma musicalidade na voz Você parece muito louca Mas sabe o que fala, né? É É porque eu já fui assim Eu assusto um pouco, assim Até principalmente Homens Eles se assustam, assim E mulheres Também Todo mundo se assusta comigo Porque eu sou espontânea Certas pessoas depois Realmente foram massacradas por isso Pessoas que nós conhecemos como um Que hoje, graças a Deus Estão fazendo sucesso com a espontaneidade Eu escutei de um jornalista querido Uma frase que eu adorei Que ser espontânea é uma forma elegante de ser É melhor do que você ser Sarcástico Ou então hipócrita Eu tenho uma capa de disco Que eu estou dando um chute, assim Na hipocrisia Entendeu? Mas eu já Você tem data de estresse? Já marcou um teatro? Vai ser no meio do ano Não tem data Você está procurando um espaço? Não, o espaço é O negócio agora é procurar espaço Você quer entrar em cartaz? Não, porque eu quero entrar Então, o espaço... Não, o espaço, sim Eu estou fazendo no meio da rua Entendeu? Vou filmando Eu, o Paulo Preti Que é do São Francisco Um amigo meu que eu encontrei lá E que sacou essa minha história Inclusive a Cida A gente se conhece há anos Ela sempre falava isso Que eu tinha que ir para o morro E o espaço tem o Café Pequeno Que me chamou Excelente Da prefeitura, né? É Excelente Mas aí começa a agenda, não sei o quê E o Hipódromo Up, que é em julho Na Gávea Na Gávea Que aí eu faço um showzinho pequenininho e tal Mas eu não quero muito alugar ninguém Eu quero que vocês vão lá Iremos sim, claro Vai ser o maior prazer Eu acho o máximo esse programa Parabéns Que o Rio está super em alta Apesar que... Eu acho que tem... Posso dar um recado? Deve Gente, vocês não podem ficar enganando assim O Rio... Ó Obra atrasada Tem que dar um jeito Nessas... Olha, está muito suja a calçada Muito mendigo Boa Só quando chega aí Chefe de Estado Que recolhe em todo mundo Vocês têm que mostrar um pouco disso Eu tenho uma coisa filmada Na Avenida Copacabana Que vocês vão se chocar Tá E isso é com humor Mas a gente tem que mudar E a população tem que... Pode ser mostrado isso? Publicamente? Pode Pode A gente descobre assim Uma brincadeira Uma ação de um casal Que finge ser um casal E bate carteira Aí eu gritei Caraca Isso é um absurdo É, não E mil situações Agora eu vou te explorar um pouquinho Para você cantar a capela Canta a capela alguma coisinha para a gente A câmera é sua Tá Obrigada Olha Eu vou cantar Uma música Vou cantar o gosto de novo Qual que você quer ouvir? Escolha aí, sorteio Tomara que sorteie um Que a minha voz dê Porque hoje tu me arroca Exagerado Ah, quer cantar? Cazuza Cazuza? É Cazuza, exagerado Tá É Vou tomar Para homenagear o Cazuza Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados Na maternidade Paixão cruel Desenfreada Te trago mil rosas roubadas Para desbancar minhas mentiras Minhas mancadas Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Nós temos auditório Obrigado Maravilha Quer deixar um telefone de contato Porque algum produtor te telefonar imediatamente Olha, 021 Porque no Jô não falei ao início Ficaram ligando lá para São Paulo Eu perdi todo mundo 021-9973-2096 9973-2096 É a Juliana Que sou eu mesma Para shows De peruca Para shows Porque eu estou sem equipe no momento Sua empresária É Obrigado Tem o Júlio que faz telemarketing Também sou eu mesma Obrigado Você é um luxo Você é autêntica carioca Você é gente carioca Por isso que eu vim assim De praia Gostaram? Carioca Todo carioca deveria ser até assim Com esse humor Voltar a ser assim Obrigado Obrigado Beijinho Beijinho Regis Tchau Tchau Obrigado vocês Obrigado todo mundo aqui Que está aqui Essa oportunidade Qualquer espaço na mídia Tem que valorizar muito mesmo Obrigado É isso aí Hanna Abreu É gente carioca Estou com vocês e não abro Esse é meu vinho Galera eu sou a Grazi E eu sou a Jéssica Nós somos as dores E nós somos gente carioca Alô gente Eu divina Valéria Mesmo me viajando pelo mundo Estou sempre assistindo Gente carioca E você? Hã? Um beijo Tchau Eu sou Yael Coen E estou ligada no programa Gente carioca O que meu bem O nosso bacal Eu quero Eu assisto a gente carioca É porque Sabelita é carioca Não sei da chama de coração De amor Mas eu sou gente carioca Te mete Eu assisto gente carioca Você não pode perder Esse é meu vinho E agora uma pausa Para os nossos comerciais Sem eles não podemos viver Vou ali me abastecer Naquela barraca Vocês não saem daí Pode se abastecer Mas vendo os comerciais Até já Já volto Já já Super vídeo produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos Programas de reportagens Recuperação de áudio E fitas de vídeo Morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22476017 Você está assistindo Gente carioca Super vídeo locadora Grande acervo De DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone Com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias Das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema Eumaitá Pisconde de Pirajá 86 Telefones 2522 0153 2522 6893 Largo dos Leões 81 2266 4547 Super vídeo locadora Aqui você é atendido Por quem gosta E entende de cinema Esse é meu rio